Tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem pra quem sonhar, tudo pode ser. Já vendeu em menos de um mês quase um milhão de cópias. Músicas divertidas como esta, Doce Mel. 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 Forma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a boca com a bola no nariz O elefante rodando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando o vento bate forte o meu coração A gente gosta de brincar de circo Dar cambalhotas, fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a boca com a bola no nariz O elefante rodando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Respeita o meu público Respeita o meu público Sua majestade, o meu baixinho O chul da chucha orgulhosamente Apresenta Vem a boca com a bola no nariz O elefante rodando chafariz O elefante rodando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Vem a boca com a bola no nariz O elefante rodando chafariz Vem a macacada toda de uma vez Tira a porta, a gente pede bis O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Vamos lá, recapitulando Passo número um Esse é o passo número um Que é pra você juntar e... O passo número dois é esse Gostoso, doce e mel Meu amor, o que será? Garotinha do vovô Arrebitado vem Pra rodar Esse é o passo número cinco Primeiro, deu pra prender alguma coisa, né? Ok, mas agora eu quero que todo mundo capricha e levando aquele lá 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 pra casa Não, mas nem... Sabe aquele que está entalado aqui, ó? Solta agora Libera Fecha o olho, não tem ninguém Se solta Vamos lá Lá, 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 lá Assim Lá, 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 lá Solta mesmo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Isso, de corpial Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oh, dois avôs Beijos para Thaisa, Fernando e Neto, que moram em Mogi Mirim Para Camila, Daniela, Guilherme, que moram em Lins Para Larissa e Luciana, Patrícia e Manoel E a Maurélio Ribeiro, que moram em Lomodrina Um beijo gostoso a todos que me deram florzinhas Que me deram altos presentes hoje Com a minha faixa de raiva Beijo para a raza Olha, vou subir o disco de turismo Com o clube todo, o XPA Olha que bonito Segura aqui pra mim Me ajuda a levar pra mim Tá? Olha Vou levar tudo Tudo que eu tenho direito Obrigada 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 Fique com uma imagem Uma apresentadora feliz Com o pente Obrigada, viu? Obrigada 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 vocês terem trazido também florzinhas pra mim Bilhetinhos Obrigada Obrigadão Obrigada pela companhia Que eu sei que isso é importante Mas muito mais importante É ter você pertinho de mim Todos os dias Acredite nisso Obrigada Cássio pela companhia Tchau, gente Uh Comigo 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 Ele vive na Amazônia Nas águas do rio negro Porto rosa, quem não sonha Descobrir o teu segredo Dizem que ele todo prosa Já foi moço de bel Já foi moça bem formosa Escondida atrás do bel Eô, eô, Porto Rosa Eô, eô, é uma lenda de amor Eô, eô, Porto Rosa Eô, eô, deixa ele viver pescador O evangelho dos rofinhos Passou-lhe quem ele quer Nas águas do seu caminho Na magia do seu paré Mas o homem sem piedade Na covardia da matança Fez o Porto morrer Que maldade Inocente, fortuna, criança Eô, 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 Porto Rosa Eô, eô, é uma lenda de amor Eô, eô, Porto Rosa Eô, 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 deixa ele viver pescador Eô, 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 Porto Rosa Eô, 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 é uma lenda de amor Eô, 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 Porto Rosa Eô, 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 deixa ele viver pescador É preciso acabar urgente com a covardia do homem Que mata os botos As focas As baleias Os peixes Os pássaros E fere a natureza todos os dias Salve a natureza Salve a natureza Salve a natureza Salve a natureza Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Como estou feliz Vou dançar Vou me acabar Vem pra cá Tudo está tão bom Festa, luz e som Tempo de sonhar Solidão Já não vai entrar Não vem mais lugar Deixa o som rolar Toca pra mim Hoje o meu corpo vai flutuar Flutuar Quero sorrir Hoje ninguém vai chorar Hey DJ Toca outra canção Cheia de emoção Pro meu coração Ei DJ Eu quero cantar Eu quero brincar Nunca mais parar Sou feliz Como estou feliz De pra cá Tudo está tão bom Tudo está tão bom Festa, luz e som Tempo de sonhar Já não vai entrar Não vem mais lugar Deixa o som rolar Eu sou feliz Eu sou feliz Tudo está tão feliz Eu sou feliz Tudo está tão feliz Tudo está tão feliz Eu sou feliz A CIDADE NO BRASIL Tudo pode ser, se quiser será Sonhos sempre vêm pra quem sonhar Tudo pode ser, só basta acreditar Tudo que tiver que ser, será Minha Xuxa Eu sou Luiz Gustavo E sou seu eterno baixinho Nasci em 2007 Quando nasceu o XSPB7 Mas eu gosto mais do XSPB6 Que marcou a minha infância E desde então eu comecei a ouvir suas músicas E adorava tudo que você fazia E hoje é o seu aniversário E esse vídeo é pra lá do que especial Então você que é inscrito aqui No Universo Xuxa Obrigado a você que acompanhou Mas ainda não acabou E que foi ela que nos ensinou Que querer Poder E conseguir Vamos festejar Os amigos Receber No felicidade O amor No coração Que a sua vida Seja sempre Doce E emoção Bate Bate Calma Que é hora De cantar Agora todos juntos Vamos lá E é isso Parabéns minha Xuxa Hashtag Xuxa58 E até o próximo vídeo do canal Turma da Xuxa Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Rua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de emoção Rua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sei brilhar Rua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida